Olá, hoje vamos falar sobre o quebra-pedra, essa planta aqui maravilhosa que nasce com facilidade em qualquer lugar, até mesmo na brita então essa planta é um remédio, essa planta é uma planta medicinal você já deve ter ouvido falar sobre os benefícios que ela tem para os rins mas neste vídeo eu vou te contar dos outros benefícios que ela tem além dela ser muito boa para quem tem cólica renal e como ela é usada para a cólica renal então o nome dela é quebra-pedra na verdade a pedra ela não chega a se quebrar de vez em alguns casos pode até ser mas o que acontece é que você tomando com frequência o chá do quebra-pedra o ureter ali ele vai ficar mais descansado, mais relaxado e aonde que a pedra vai sair com facilidade e também como o chá de quebra-pedra ele é bem diurético ele vai ajudar você a fazer mais xixi e aí então as pedras vão lavando e lavando com este chá elas chegam a diminuir de tamanho ou às vezes quebrá-las então existe muitos casos confirmados que o uso do quebra-pedra para quem tem cólica renal é excelente é excelente todos que usaram da forma correta um chá diariamente durante alguns dias tiveram um excelente resultado no final do vídeo eu vou colocar como se faz o chá ou se eu esquecer deixarei nos comentários ativado agora eu quero falar das outras das outras propriedades para que mais que o quebra-pedra é indicado o quebra-pedra também é indicado para ácido úrico as pessoas que tomaram o chá do quebra-pedra sentiram a melhora grande nas dores das juntas da gota quem tem ácido úrico às vezes da gota teve um bom resultado tomando o chá dessa planta maravilhosa que é o quebra-pedra ele também protege o fígado ele é muito bom para o fígado o fígado fica protegido livre de gorduras usando essa planta e essa planta também ela é anticancerígena todos foi feito estudos nos ratos e foi constatado que ela realmente inibe a doença do câncer se usando essa planta ela é um analgésico potente por isso que quem está ali sofrendo com cólica renal ou dor na uretra pode tomar esse chá que o alívio é quase que imediato ou dores no corpo todo nas juntas em todos os lugares do corpo pode-se tomar esse chá porque ele é um analgésico potente ele é então ele é um excelente diurético excelente analgésico e é calmante também tanto é que ele é calmante que ele faz bem para relaxar emocionalmente quanto os músculos tanto é que ele relaxa a uretra então ele é um potente relaxante muscular e calmante e também ele é muito bom para o estômago todos que usaram gostaram dessa planta para o estômago fica o estômago fica muito mais refrescante protegido quem usa o quebra pedra estamos falando da planta quebra pedra olha que grande que é esse pé e dizendo que pode-se usar ele todo até a raiz o caule todo esse aqui mesmo ele chega a estar com flor ele é bem grandinho adulto já e ele está com flor então resumindo aqui ele é bom para os rins para o fígado para o corpo em geral por todos os tipos de dores ele é bom para o estômago ele é bom para acalmar como calmante relaxante então diz aí para mim nos comentários se você já conhecia todos esses benefícios do quebra pedra e agora então vou deixar a receitinha do chá nessa receitinha do chá para você tomar durante o dia pode-se ferver uns pezinhos que eles é arrancado inteiro é difícil um grandão assim geralmente eles são menores esse aqui também é grandinho mas se for pezinhos deste tamanho aqui pode ser uns 5 pezinhos desse num litro de água e daí serve serve a água lava bem eles coloca numa vasilha de alumínio ou vidro aquele vidro que não quebra e coloca água quente bem quente em cima e abafa deixa abafadinha aí quando ela esfriar você levanta a tampa aquelas gotinhas que fica na tampa deixe cair dentro da água tá bom porque aquilo ali foi que evaporou e é remédio também aí você tá com teu remédio caseiro excelente que só faz bem né faz bem pro estômago faz bem pro fígado faz bem pros rins faz bem pro corpo todo até pra mente porque deixa a gente mais calmo mais tranquilo então aí você vai tomar durante o dia vai tomando começa a tomar com meia xícara depois uma xícara meia xícara uma xícara vai indo até você terminar este litro de água aí você toma ele por sete dias esse chá e depois para sete dias faz sete dias todos os dias certinho e depois para sete dias depois faz novamente até você ver que as tuas pedras foram eliminadas por completo e você está se sentindo bem tá bom não é aconselhado tomar por tempo muito longo né então assim sempre tendo essas pausas e também é sempre né não substitui o remédio com o médico te receitou né continue né com o seu remédio aí com o médico receitou tá bom e faz esse uso do chá paralelo junto ao esse receita do médico tá bom é mais um benefício do quebra pedra que ele abre o apetite é não foi testado em todos né não é todas as pessoas que sentiram que aumentou o apetite mas se você perceber aí que está aumentando o apetite pode ser do chá do quebra pedra ok beleza era isso era esse vídeo hoje se tiver uma dúvida um comentário deixe pra mim aí nos comentários que eu terei um enorme prazer em responder tá bom boa sorte aí com o chá e esse chá é uma benção né o chá quebra pedra Deus abençoe você Deus abençoe sua vida sua família sua saúde gente